Olá jovens, meu nome é Douglas e eu quero apresentar pra vocês o bug dos núcleos. Aí como funciona? Você pode equipar qualquer tipo de núcleo em qualquer tipo de slot. Por exemplo, pode equipar um núcleo de defesa em um slot ofensivo. Aqui por exemplo a armadura Ronin. Ela só tem 3 slots de núcleo ofensivo e 1 de utilidade. Não dá pra equipar nenhuma defesa. Vou equipar aqui. Primeiro você vai precisar de 2 armaduras. Papai Noel que tem o primeiro slot de defesa e Apocalíptico que tem os outros 2 slots de defesa. Eu vou equipar aqui e depois eu vou te mostrar. Primeiro eu vou equipar Papai Noel. Já equipadas as partes da armadura do Papai Noel, você coloca o primeiro núcleo de defesa que você quiser. No caso aqui eu vou colocar esse daqui do glutão. Dá mais vida. Agora já podemos colocar na próxima armadura os núcleos de defesa. Vamos equipar aqui agora Apocalíptico. Já equipada a armadura Apocalíptica, agora você pode colocar os outros núcleos de defesa. Pronto, já equipamos a armadura Apocalíptica. Aqui você pode ver já que no slot de núcleo ofensivo tem um núcleo de defesa. Pode ver que o bug já tá funcionando. Agora a gente simplesmente equipa a armadura que a gente quiser. Pode ser tanto na Besta, Oni, na Balu Asha não tem necessidade que você tenha slots de Jokers em todas. Vou equipar aqui na Ronin. Uma armadura que infelizmente não dá pra usar mais. Essas armaduras de classe não dá mais pra usar. Porque só tem 3 núcleos e a maioria nem tem defesa. Com 3 slots de núcleo, sem nenhum de defesa, fica impossível jogar. Você morre muito rápido. E a armadura Ronin é a mais foda de todas, é muito bonita. Pronto, agora você tem 3 núcleos de defesa e slots que não cabem em núcleos de defesa. Com isso você vai poder jogar qualquer armadura que você quiser, usando núcleos de defesa. Sem precisar ter slots de defesa. Esse é o bug, serve qualquer armadura. Por exemplo, aqui na armadura Besta, vou equipar. Você pode ter até 4 núcleos de defesa. Aí, basicamente, você vai colocar aqui um núcleo de utilidade, qualquer núcleo que você quiser. Coloca aqui de tempo. E aqui no outro, você pode colocar mais um de defesa. Vamos ver aqui. Coloca esse aqui, okai. Defesa de dano. Basicamente, você vai poder ter uma armadura aqui. Normalmente, só tinha, no máximo, 3 slots para defesa. Coloca 4. E o melhor de tudo, esses núcleos vão funcionar em campo de batalha. É um bug que, provavelmente, a Inmort vai resolver daqui a pouco. Eu fiz o vídeo nas pressas, então não deve ter ficado tão bom assim. Espero que tenha ajudado muita gente com esse bug. Pessoal, use mais se você não for tão apelão. Porque, se você já é apelão, por que você precisa disso? É mais para quem é noob e não tem muitas armaduras. Espero que tenha ajudado. Falou, tchau.